É meus amigos, vai se preparando porque essa lista de hoje tá daquele jeito Muitos de vocês vão adorar, então se preparem porque eu vou listar 5 webtoons adultas Só maiores de 18, então já tá aí o aviso pra vocês Assiste com a sua conta em risco E o melhor de tudo é que todas dessas listas estão completas Mas antes, já sabe né, deixa aí seu like porque me ajuda pra caramba Se inscreva no canal e também ativa o sininho para não perder nenhuma regulação a partir de hoje E agora, bora! Opa, eu sou o Ciledale O primeiro dessa lista é daquelas bem curtinhas, é mais pra você aproveitar o cotidiano Porque o desenvolvimento dela é muito meia boca O final foi totalmente em aberto, mas não é à toa né, só contém 30 capítulos O nome dela é Doki Doki Connection ou Bluetooth Love Como eu havia dito, essa obra não tem nada demais Se o ritmo que ela foi se caminhando foi bem nada a ver Pra você ter noção, logo no início já é um pouco engraçada Essa história fala de um protagonista que gosta daquelas, vamos dizer assim, bugigangas tecnológicas Já de início mostra ele com aqueles óculos virtual assistindo um filme adulto com a mão na massa E logo depois ele fica puto devido que a internet dele está lerda né, e travou o vídeo Quem não ficaria puto né, brincadeiras à parte Ele descobre que alguém está roubando a sua internet e por isso que a internet está lerda Ao ele descobrir isso, já muda a senha do wi-fi e coloca uma senha bem engraçada Foi totalmente aleatório, eu não esperava isso, então enquanto eu fui ler, eu ir pra caramba Mas aí do nada aparece essa personagem feminina aqui, totalmente cara de pau E reclama do porquê ele mudou a senha do wi-fi e ele descobre que era ela que estava roubando E daí pra frente a história vai desenvolvendo Então todas as personagens que vão aparecendo na obra, os personagens principais né, principalmente as femininas né São bem simples, não tem nada de mais, tem aquela padrão amiga de infância, essa cara de pau aqui E essa personagem aqui, que se eu não me engano é a gerente da onde ele trabalha Que eu tenho quase certeza que muitos de vocês vão preferir ela Pra mim eu gosto mais dessa daqui, então o desenvolvimento que o protagonista faz com ela eu achei melhor De início eu não fui muito com a cara dela, mas depois eu comecei a gostar mais dela E sobre o protagonista, eu não curti muito ele, achei bem simples demais, padrão Não teve nada que motivasse você a gostar dele, então achei ele bem ruinzinho, vamos dizer assim Mas no final ele acaba desenvolvendo melhor né, evoluindo melhor e você acaba gostando um pouquinho a mais dele E essa obra poderia facilmente ter muito mais capítulos Na reta final que ela começa a ficar boa, começa a rolar aquele clima mais tenso e um desenvolvimento melhor Antes disso não teve nada que deixasse um grande destaque na AOL, fique com essa recomendação Mais uma webtoon curtinha com 24 capítulos, mas em compensação ela tem uns traços simplesmente lindos Inclusive o autor dessa obra já fez outras obras adultas, inclusive uma delas é bem famosa nesse ramo desse conteúdo E se eu não me engano ela terminou meio que recentemente Essa foi uma obra que eu terminei de ler e falei Tá, então é isso Ela ao todo não é ruim, dá pra você se divertir bastante lendo essa obra, mas o final foi muito nada a ver Meio que foi do nada A senhora contém ele como protagonista Estava levando uma vida normal, mas acidentalmente ele acaba quebrando a parede da varanda dele Olha que parada muito aleatória E ele ao quebrar acaba caindo na varanda da vizinha dele, que era onde a amiga de infância dele morava E ele ao cair acaba sem querer vendo a roupa íntima da amiga dele E fora também aparece uma funcionária nova no trabalho dele E do nada também acaba entretendo ele no fundo da loja daquele jeito E com isso tudo a história vai se iniciando Apesar de ter um desenvolvimento fraco na minha opinião Que era meio que óbvio ao você iniciar a leitura Ao todo não é ruim Parece que o autor só queria fazer uma historinha rápida pra mostrar mais, vamos dizer assim né Esses traços Era mais pra dar destaque nisso Mas mesmo assim por ser curtinha o autor meio que poderia ter aproveitado mais os personagens Porque tinha personagens muito bons né Apesar da história ter mais foco entre essas duas Ainda assim foi bem pouquinha Poderia ter prolongado mais Como também tem outros personagens secundárias que ele poderia ter aproveitado muito mais né Como esse casal aqui maluco na moral E também não podemos esquecer essa chefe dele Que rapaz Então fique com essa obra curtinha Então agora vai se preparando Porque daqui pra 20 só vai ter recomendação nota 10 Como essa daqui Que rapaz tem tudo de bom Porradaria bem sangrenta E também muitas cenas adultas Daquele nível Ela está completa com 93 capítulos O final não foi um dos melhores Mas que eu posso dizer que é um ponto negativo nessa história Porque a história toda do início até o fim Cara, cada vez foi aumentando mais esse ritmo né Mostrando conteúdos muito bons Mistérios fantásticos E história cada vez melhorando né Pouco e pouco revelando os mistérios em volta desse mundo todo Como na reta final Mas aí chega no final Acaba deixando a desejar Não vou contar mais sobre isso Porque eu estou pensando em fazer um vídeo especial só falando dessa história Porque tem mais coisas que eu quero falar dela Então já vai se inscrevendo no canal Para não perder esse vídeo Essa história contém coisa relacionado a deuses Que isso que faz ficar melhor ainda A geração atual dos seres humanos São descendentes diretos de Adão e Eva E entre esses descendentes tem uma pequena porcentagem Que é descendente da primeira esposa de Adão Que é a Lilith Eles se parecem muito com descendentes de Eva Mas tem uma coisa diferente E eles conseguem usar magia Você descobre mais coisas ao longo da história No início você pode ficar um pouco confuso com essa história Mas você vai lendo e vai lendo Chega num ponto que começa a revelar certas coisas Você consegue encaixar algumas coisas na história Você começa a entender melhor esse ritmo da história Principalmente o passado Que caraca Eu curti demais Isso tá nota 10 E fora isso tudo A história é mostrada sempre com lindos traços Traços muito bons Principalmente as cenas de lutas Que também são muito boas Fora também que consegue dar um certo charme nos personagens Principalmente nas personagens femininas A que eu mais curti Pena que não teve um grande foco nela Que foi essa daqui Caraca Achei ela muito bonita A heroína principal também é bastante legal Na verdade eu gostei de todos os personagens Até o vilão Voltando a falar novamente das cenas de lutas São cenas de lutas muito legais Bem sangrentas E tem certas partes nessas violências Que começam a dar uma certa agonia em você E outras são cenas bem nojentas E o legal disso tudo Nessa história consegue equilibrar muito bem As cenas de ação Com as cenas eróticas O que o autor também fez muito bem Esse é um webtoon que você não pode deixar de conhecer Essa daqui meus amigos Se você está procurando uma webtoon adulta De qualidade É essa O autor dessa obra já fez outras obras muito boas Que uma delas é essa daqui Apesar de eu não ter começado a ler ela Mas futuramente eu vou ler Mas essa não vai ser a obra que eu vou falar aqui E sim é Luke Guy Meus amigos Essa é boa Completinha com 71 capítulos E teve um final muito bom Essa obra em si teve nenhum momento ruim Os traços não são os melhores traços que você já viu por aí Mas ainda assim não perde a qualidade da história Inclusive nas cenas adultas acaba ficando até melhor Mas vamos falar do que interessa mesmo Que é a história dela A história fala desse protagonista Que foi um aluno que fracassou em suas tentativas de entrar numa universidade de luxo E fora esse fracasso Ele também acabou perdendo a sua namorada Que conseguiu passar o exame E entrou nessa universidade E ela com isso abandonou ele Ele ficou bem revoltado E com isso ele entra em um internato Que tem um ensino personalizado Um ensino bem rígido E é completamente isolado do mundo exterior Inclusive você não pode usar nada que se comunique no mundo exterior Principalmente o celular O foco é só no estudo Mas não acaba sendo bem assim E você vê que nas espreitas Acaba rolando aqueles divertimentos Escondidos Para poder desestressar os alunos Que vivem totalmente focados nos estudos E o melhor de tudo Que o protagonista acaba recebendo aulas particulares Da professora mais cobiçada dessa história Mas nessas aulas particulares Não acaba só rolando os estudos Rolam outras coisas E aí o coro come Cara, eu recomendo muito você ler essa webtoon Se você nunca leu Porque tem cada cenas fantásticas Cenas muito marcantes Se é que me entende Só você lendo para você saber Por último, para mim A melhor webtoon dessa categoria Inclusive, ela também foi a primeira webtoon Que eu li desse tipo Cara, a história dela achei bem legal Mistura coisas sobrenaturais também O desenvolvimento dela foi muito bom Cada vez mais foi melhorando Foi se caminhando um ritmo Que você não sabia o que ia acontecer no final Tinha momentos que você ficava muito tenso Empolgado Com as coisas que o protagonista fazia Você ficava Caraca, esse é o cara E também tinha outros momentos Que você tinha um ódio tremendo dele Pelas ações que ele tomava Aí você descobre que há coisas por trás, né? E aí, meus amigos Até o final Era só loucura Essa obra contém 153 capítulos A história fala de um protagonista Que ele é impotente É, meus amigos O amigo dele não sobe E você já vê que começa triste Essa história Inclusive, ele até tentou se matar Mas até que um certo ponto Ele, com a amiga dele Decide escalar uma montanha Mas aí, o protagonista acaba sendo picado Por uma cobra naquele lugar E ela, preocupada com ele Tenta sugar o veneno da obra É, daquele estilo E as coisas começam a sair do controle E daí, em diante, que a história vai se decorrer Inclusive, o local que ele acaba encontrando Essa cobra Meio que um ponto turístico Que é uma pedra que contém um nome um pouco peculiar Não parece, mas ela tem grande importância na história Os traços, pelo menos na época que eu estava lendo Que foi bastante tempo atrás Achei ele muito bonito Contém certas cenas que dão um destaque maior nesses traços, né? E não esquecendo que aquelas cenas adultas São uma melhor do que a outra Tem muitas cenas marcantes E o desenvolvimento delas Caraca, são muito bons Que acabam te surpreendendo E um ponto que eu achei bem legal nessa história É que todos os personagens Pelo menos a maioria que aparece Tem grande importância na história Então ela aproveita muitas coisas em volta E o seu autor, cara Foi de parabéns pra uma obra desse tipo E vários personagens que você acaba gostando pra caramba A que eu mais gosto dessa história É essa personagem aqui Que ela me marcou demais Cara, se você nunca leu essa obra Trata-se de ler agora Porque você não vai se arrepender Então, essas foram as recomendações de hoje Cara, espero muito que vocês tenham gostado Se você já leu alguma delas Deixe aí nos comentários Ou se você tem alguma recomendação De obras desse tipo Pode deixar aí também nos comentários Obrigado pra quem assistiu até aqui Não esqueça do joinha Porque me ajuda demais E aproveita Passa lá no canal também Que tem outras recomendações Novamente, obrigado E fui